Bem, os pontos de ônibus das capitais de São Paulo e Rio de Janeiro devem ter uma nova tecnologia em breve. O objetivo é melhorar a segurança dos usuários de transporte público. E quem está com a gente é a Letícia Miyamoto mais uma vez. Seja bem-vinda de volta, um bom dia para você. Explica essa novidade que parece ser muito interessante e também trazer muita segurança. Com certeza serão instalados pontos de ônibus inteligentes que interagem com os passageiros. Mais uma vez, bom dia para vocês, Elisângela, Marcelo e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. É praticamente impossível, principalmente durante a noite, ficar sozinho em um ponto de ônibus e se sentir completamente seguro. Mas a partir de agosto, esse desconforto deve ser reduzido. Com a instalação de painéis que fazem videochamadas com essas pessoas que aguardam sozinhas nesses pontos de ônibus. O projeto chama Abrigo Amigo e foi desenvolvido pela empresa que opera grande parte dos painéis eletrônicos tanto em São Paulo como também no Rio de Janeiro. Esses novos painéis vão ser colocados onde a empresa tem concessão pública para a instalação. E a seleção dos pontos ocorre de maneira estratégica. Já foram escolhidos pelo menos 100 pontos que são considerados mais perigosos nessas duas regiões. Além dessa companhia oferecida ao passageiro, a expectativa é que a medida também possa reduzir a incidência de assaltos e também de assédios. Durante o dia, o painel exibe anúncios da forma como sempre exibe, normalmente. Mas durante a noite, ele vai ser possível identificar quando o passageiro está sozinho. O painel vai ser sensível ao toque e então vai oferecer uma ajuda, uma companhia a essa pessoa. Caso o passageiro aceite, vai ser diretamente ligado a uma pessoa que faz o atendimento diretamente em uma central dessa empresa. Lembrando também que desde 2016, mulheres e idosos podem descer fora do ponto de chegada desses ônibus a partir das 10 horas da noite. Mas ainda o principal problema é o período de permanência enquanto aguarda ali nesses pontos de ônibus. Por isso, a expectativa é grande para essa medida e a gente continua aguardando e também acompanhando os desdobramentos em relação a esse projeto. Elisângela. E essa é uma boa notícia para todo mundo, principalmente para as mulheres que ficam no ponto de ônibus até tarde da noite ali aguardando essa condução e ali tem essa possibilidade de pedir ajuda caso alguma coisa aconteça. Muito obrigada, Letícia. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.